Joana Deve ser o moleque de novo Alô Alô, Ben Barre O que é que você quer, amor? Eu quero cantar uma música pra você Você tem uma música pra mim, é? Você deixa eu cantar pra você? Deixa, eu tô com o teclado ligado, vou soltar a batida e você canta, vai Tá legal, tá legal Escuta aí, beleza? Olha o tempo, hein? Tá ouvindo aí? Tá legal Quando eu mandar você cantar, você canta, tá? Um, dois, três, vai Canta Tô ligando pra você De um orelhão aqui da rua Pra pedir para o senhor Que me tire da rua Você tem muito valor Bebe moreno, por favor Conto com o anjo da sua Cê tá me ouvindo, Bebo Moreno? Tô ouvindo Não, canta, vai Tá legal, vai Foi no centro de São Paulo Me perdi do meu irmão Eu só tenho nove anos Quero encontrar minha mãe Veio de tudo que eu tinha Sou catador de latia Ferro, velho e papelão Quando eu ando pelas ruas Os carros me jogam lama Batem minha carrocinha Todo mundo só reclama Ninguém quer ser meu amigo Vivo correndo perigo Sendo que ninguém me ama Garotinho lindo, ó Eu tô gravando, tá? Me dá uma foda Tira da rua, Bebo Moreno Canta pra mim, vai Tô ouvindo, canta Minha vida é desse jeito Não escondo de ninguém A tristeza no meu peito Machuca a pele também Meus olhos choram com o mar Durmo no banco da praça Enquanto o guarda não vem Tenho fé na mãe de Deus Toda noite eu peço a ela Pra mudar o meu destino Me dá outra vida bela Pra me voltar a sorrir Me leva embora daqui Em nome do filho dela Tenha fé em Deus E você vai encontrar Sua mãe e seu pai Tô rezando por você Vou lhe ajudar Você vai me ajudar? Venha logo me buscar Me faça esse favor Sou o garoto de rua Sei que não tem o valor Se você me ajudar Eu prometo estudar E um dia cedo eu tô Se você me ajudar Eu prometo estudar E um dia cedo eu tô Eu vou te ajudar Olha Como é teu nome? Alô? Alô menino? Menino? Alô? 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 Obrigado.